Bom, galera, voltamos aí com o vídeo. Passou-se uma semana, tá ok? Vamos seguir. Cumprindo o prometido. Prometido foi ficar uma semana depois, aí eu vim fazer a série de novo. Você faça os seus comentários, se vocês acharam que melhorou ou não. Eu acho que deu uma melhorada, deixei a costa um pouco mais forte. Eu acho que os tríceps também deram uma marcadinha, né? Acho que a barriga ficou um pouquinho mais dura. Uma semana de treino, né? Na mesma série. Vou passar mais uma semana, pretendo passar um mês. E se for o caso, acrescentar mais exercícios. Acompanhe aí. Vejam aí, façam seus comentários, se vocês acharam legal ou não. Vou recomeçar a série, tá ok? Já fiz três. Já fiz três hoje. Estava. Eu marco com um cartãozinho. Marco com um cartãozinho, as quantidades de vezes. Como eu falei, eu repito cinco vezes a minha série. Ok? Aí vocês ativam o sininho, se inscrevam no canal. E vamos que vamos. Vamos começar a série com o pulo de corda. Ok? A série sempre começa com o pulo de corda. Aí vai de vocês. Comecem aí. Eu procuro fazer sem, mas vai de vocês. Cada um faz a quantidade que vai evoluindo conforme vocês forem praticando, né? Eu procuro fazer sem, mas vai de vocês. Opa! Opa! Vamos lá! Otara! É isso. Agora vamos para o agachamento. Agachamento, eu sempre fiz o seguinte. É a quantidade de vocês. A evolução de vocês é que vai determinar. Eu estou fazendo o meu agachamentinho aqui básico. Quanto aí, 30, mas na hora é menos, na hora é mais. Porque eu estou fazendo sem ser profissional, então vai muito da capacidade do dia. E aí, 25,6. Muito bem Segundinhos de descanso Mas procura não descansar muito Porque senão termina Esfriando o treino Eu gosto de não descansar muito Porque senão Esfriar muito o treino Vamos ver qual vai ser o resultado Passado mês Se vai ser bom ou não Vamos lá Vamos lá. Bom galera, vamos agora para o rosca direta, ok? Vamos ali praticar um pouco a rosca direta. Você vê a luz, né? Tá bom? Então vamos lá. Rosca direta, como eu já falei, eu gosto de sentar. Sinto menos as costas quando eu sento. Mas força mais, né? Porque o peso vai ficar mais pesado. Você vai sentir mais pesado, é claro, né? Quando você está sentado. Tchau. 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 É isso aí. É isso aí, galera. Semana que vem vamos estar fazendo mais um vídeo. Lembrando que no final, eu repito cinco vezes esses movimentos, né? No final, eu corro aí 20 minutinhos. Faço um circuitinho de 20 minutos de corrida. Tá ok? Até a próxima semana. Valeu, galera. Um abração. Tá tudo bem. Tá tudo bem.